Vamos lá, vamos ver esses mercenários aí. Uma da manhã, porra, devia ter esperado mais um pouquinho, cara. Pra começar a live aí, já começava direto com os mercs. Direto com os mercs. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Rank de balestra? Nossa, se a única arma do rank for uma balestra... Vai tomar no cu. Cadê? 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 Mercenários! Novo jogo extra está disponível para download. Mas eu não acabei de baixar! O jogo só atualizou? E não baixou? Ué? Pau no meu cu? É isso mesmo? Ai, caralho! É? Pera aí então. Atualizou 1 giga! Pensando, beleza! Chegou! Essa atualização aí... Será que foi bug fix? Vou ter que testar depois. Deixa eu baixar aqui os mercenários. Agora estou baixando. Na verdade eu cliquei em baixar e ele abriu o jogo. Eu cliquei em baixar e ele abriu o meu jogo. O que que é isso aqui? Ué? É pet fix? Aí vamos jogar mercenários hoje e depois nunca mais. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.